Olá, meu nome é Thiago de Mello, esse daqui é o 7 no YouTube, e essa é minha crítica de Pokémon Detetive Pikachu. A coisa que mais me chamou a atenção em Pokémon Detetive Pikachu foi a composição do universo, como diferentes elementos cinematográficos se unem para criar um filme com uma unidade bastante sólida. De cara, eu já fiquei curioso com a ótima qualidade gráfica, a forma como eles conseguem compor aqueles animais em CGI, permite que você sinta aqueles pokémons, eles possuem uma textura que passa essa sensação tátil. Cada pokémon tem uma característica de pele diferente, seja pelo, seja escamosa, todas elas têm um nível de detalhe tão interessante, tão impressionante. Eu consegui crer na presença física daquelas criaturas, daqueles pokémons, pokémon, porque pokémon em plural é pokémon também, e eu achei isso muito interessante, eu me senti bastante engajado por essa experiência. Mas não é só a textura física dos pokémons, foi também do desenho de som das vozes de cada um deles, principalmente a voz do Mewtwo, que é o grande elemento do filme. Você sente um desenho que sugere o teor psíquico do personagem. Isso é muito interessante porque isso cria um nível de plausibilidade, de realidade daquela mitologia, que é muito envolvente no filme. E esse é só o começo dessa criação de atmosfera densa, que realmente conseguiu me envolver. E a partir daí eu comecei a reparar que cada elemento cinematográfico possuía um propósito narrativo maior, o que é um trabalho muito interessante de toda a equipe e muito bem compilado, muito bem unido pela direção de Rob Letterman. A partir desses detalhes, ele cria uma cidade, a Rhyme City, que é pulsante, ela vibra. A história de pokémon é muito simples, é a jornada do herói, basicamente. Você vê o jovem Tim, que é interpretado pelo Justin Smith, que, cara, ele funciona muito bem, é um ator que, além do carisma inato, ele tem qualidade cênica o suficiente para interagir com aquelas criaturas de CGI e fortalecer ainda mais a presença delas na tela. Então, isso não foi uma barreira que atrapalhou a interpretação dele. Ele consegue dar exatamente o que papel precisa. Não há grandes momentos de brilhantismo, nada disso, mas é extremamente eficiente. O Tim, ele é um jovem que trabalha como vendedor de seguros, né? Eles escolhem até uma profissão que tem essa ideia no coletivo popular de ser algo maçante, chato mesmo. Ele não quer ter nenhum pokémon. E ele acaba descobrindo que o pai dele está desaparecido. E ele resolve ir até a cidade, a Rime City, e no meio do caminho, ele acaba encontrando o detetive Pikachu, que era o pokémon do pai dele. Os dois se unem para tentar desvendar o mistério por trás desse desaparecimento. Em termos da qualidade da história, da complexidade dela, o filme é bem superficial. Não estou usando isso como um adjetivo negativo, tá? É só uma qualificação mesmo. Ele é bastante superficial, você rapidamente consegue prever quem é o vilão, o verdadeiro vilão do filme, como que as coisas vão se desdobrar, mais ou menos. Ele utiliza uma espécie de Red Herring, que seria uma pista falsa para guiar o espectador. Mas eu não acho que o filme tenha a pretensão de ser inovador na história. Para mim, o que chama a atenção do filme foi como eu disse no começo, é a elaboração de um universo que consegue ser realista. Não só pela qualidade gráfica, mas como os elementos cinematográficos ali conseguem fortalecer esse universo. Uma coisa que me deixou bastante animado com o filme são as luzes da cidade, por exemplo. Durante basicamente todo o período de investigação onde o Tim e o Pikachu estão na cidade, ela é iluminada por cores bastante fortes. São cores diegéticas que partem dos neons da cidade, de diferentes formas de iluminação dispostas pela Rime City. E eu gostei muito disso porque essas cores fortes, elas dão ao filme, àquele universo realista, um teor cartunesco, fantasioso. Quando o Tim está na primeira, na cidade dele onde ele mora, antes de ir para a Rime City, você vê a cidade durante o dia, com cores amenas, simples, uma iluminação clara que emula a nossa realidade. Quando ele vai para a Rime City, esse banho de luzes diferentes cria uma sensação de uma cidade mais viva, mais vibrante, mais fantasiosa. E esses elementos dão uma coesão muito firme ao Pokémon Detetive Pikachu. É uma obra que ela pode não ser genial no seu desenvolvimento narrativo ou na complexidade da história, mas ela funciona muito bem em elaborar um universo que você consegue acreditar. E a partir disso se desenvolve uma história sobre amadurecimento do personagem, sobre lidar com traumas do passado, sobre a importância de alguns valores familiares. Novamente, não é nada inovador, mas dentro do que o filme se propõe, eu acho que funciona muito bem, eu gostei da mensagem final do filme, eu acho que é possível tirar bons valores. Nessa investigação, nessa jornada toda para o Rime City, eu achei muito gostoso ver esses Pokémons, ver a forma como eles interagem. Eu não vou lembrar o nome agora, é um Pokémon que faz mímica, que a sequência dele é extremamente divertida, é muito bem pensada. E consegue entregar, eu creio, para os fãs aquilo que eles querem ver. Que apesar de tudo, apesar do foco ser no Tim e no Detetive Pikachu, todos os Pokémons recebem algum destaque, pelo menos os principais, talvez os mais adorados, eu imagino. Não é gratuito, o momento em que o filme para e foca naquele Pokémon, aquilo ele está ajudando ao desenvolvimento da história de alguma maneira. Então ele não entrega fanservice aleatórios, eles conseguem colocar esses pequenos momentos como parte da narrativa. Isso fortalece essa coesão do filme, é interessante ver como alguns arcos narrativos se desenvolvem. Um que me chamou bastante atenção são as camisetas do Tim, do personagem principal. No começo ele usa roupas meio apagadas, roupas comuns, burocráticas, nada que chamasse atenção, exatamente para evidenciar como ele se distancia desse universo fantasioso. A partir do momento que ele começa a entrar na cidade, a roupa dele muda. E a camiseta dele vai contando uma história, o desenho que tem na camisa branca dele conta uma história. No começo ele está perdido e mostra um labirinto na camisa branca dele com vazio. Conforme ele vai descobrindo o que aconteceu com o pai dele, conforme ele vai se encontrando naquela realidade, o labirinto vai se completando na camisa, o desenho vai mudando e vai sendo preenchido. Então esses pequenos detalhes são, para mim, o grande valor de Pokémon. Mostra que há uma atenção muito grande em cada elemento que está em cena. Até o fato do Pikachu falar funciona. É justificado isso dentro do filme. E é a partir disso que o filme realmente constrói para mim uma experiência que foi muito prazerosa. O filme é curto, tem uma hora e 44 minutos, mais ou menos, se eu não me engano, e passa voando. Ele é divertido, ele é rico para os fãs, ele tem coesão, ele tem coerência. Embora a história não seja grandiosa, realmente para mim isso não é demérito nenhum. Eu não acho que o filme queria inovar nesse aspecto. Eu acho que ele iniciou um universo bastante interessante, um universo que tem textura em vários sentidos. E é possível se divertir bastante com esse filme. E só depois mesmo que eu descobri que é um filme baseado num jogo de videogame, o que é muito legal, porque é mais um dos poucos casos de filmes que conseguem adaptar bem essa mídia. Eu acho que o Angry Birds é uma que eu gostei bastante. Eu tenho a nostalgia do Mortal Kombat, primeiro Mortal Kombat dos anos 90. É uma adaptação talvez fiel à obra. A obra não tinha muita história naquele momento, é o filme que eu gosto. Além desses dois, eu não consigo lembrar de uma outra adaptação realmente decente. Geralmente quando a fonte é um videogame, o filme é um desastre. Detetive Pikachu vai para o outro lado, ele consegue ser uma adaptação extremamente interessante e que eu acho que vale muito a pena assistir. Eu não consigo imaginar que a grande parte dos fãs saiam insatisfeitos com o filme. Eu acho que se você é fã, você vai curtir. Se você não é fã, não acompanhava, como no meu caso, você também vai se divertir. A ação é muito legal. Os pokémons são divertidíssimos de ver. A qualidade do CGI é impressionante. E a interação entre humanos e essas criaturas digitais funciona muito bem. Mérito dos atores, mas méritos também da equipe de criação. Ele não é inovador na história, mas ele funciona muito bem como entretenimento com bastante substância. Essa foi a minha crítica de Pokémon, Detetive Pikachu. O filme é muito legal, é muito divertido. Eu só quero pedir para você, novamente, curtir o canal. Tem que comentar, tem que curtir, porque o algoritmo do YouTube, realmente, ele é muito agressivo para um canal pequeno. E eu realmente estou tentando desenvolver esse canal. E a sua ajuda é fundamental. Então, se você chegou até o final do vídeo, muito obrigado. Se você acha que vale a pena, compartilhe esse vídeo, comenta aqui embaixo. Siga as nossas redes também, é siteo7, tudo junto no Instagram e no Twitter. Vamos lá, valeu!